Fala galeria do canal Rick Tattoo, tudo bem com vocês? Tô de novo aqui na área, demorei um pouco pra esse vídeo, mas sempre que eu posto aqui sempre compartilhando com vocês experiências, dicas, novidades, fofocas, discussões e tretas, né? Então, vamos lá, segue depois dessa vinheta. Então, galera, já sabem, né? Se não é inscrito aqui no canal, então se inscreva aqui no canal, dá um like aí pro Rick se curtiu o vídeo e, se possível, compartilha aí nas redes sociais pra fazer com que o Rick cresça, que esse canal cada vez mais e atinja cada vez mais pessoas que gostam de minhas dicas, sugestões e blá blá blá, tudo que vocês já sabem, que eu repito em todos os vídeos. E é isso aí, galera. Eu quero, com esse vídeo, antes de mais nada, dar um salve pra toda a galera que compareceu em Piracicaba, que foi falar comigo, que me deu um oi, que veio prestigiar um pouquinho lá o trabalho do Rick lá, que foi muito arduo, foi pesado, foram quase 30 horas de tatu que eu fiz. Que tô muito feliz, me rendeu lá um prêmio na categoria Realismo, onde só tinha monstros da tatu. E eu não esperava ganhar esse prêmio de verdade, por conta do nível, e quando me chamaram, eu fiquei muito feliz. E a tatu, obviamente, eu vou pôr um pedacinho dela aqui, ó. Mas, todo caso, pra você que me segue no Instagram, já viu essa tatu, pra você que tá no meu Facebook, também já viu, eu compartilho todos os meus trabalhos lá. Então, se você não tá inscrito lá também, então se inscreva, que tá aqui na descrição do vídeo, pra você se inscrever e seguir o Rick no Instagram. Beleza? Então, eu quero agradecer a todos vocês e pedir desculpas, se caso eu não pude dar, de certa forma, uma atenção maior, né? Porque, como vocês sabem, convenção é pesado, principalmente quando vai concorrer. E aí, eu não pude falar todo mundo do jeito que eu queria, mas fiz o que eu pude. E, muito obrigado pelo carinho, por todos que compareceram lá. Tá bom? Teve até um rapaz, eu esqueci seu nome, cara. Putz, isso é uma pena que eu queria mencionar você. Sua esposa, muito simpática, falou assim, Você vai dormir com a gente todas as noites, viu? Por causa que, enquanto eu tô lá, ele tá do teu lado, eu tô ouvindo a tua voz lá e vai te assistir na noite. E eu achei engraçado, e ela falou assim, não, mas pelo menos tá em boa companhia. Então, galera, valeu. É cada uma que só me faz me motivar a fazer mais vídeos, né? Mesmo com tudo que, de ruim também, que já me aconteceu por falar coisas aqui, Mas, ainda assim, essas são as coisas que me motivam e que me fazem fazer mais vídeos. Beleza? Então, vamos ao vídeo do dia. Então, eu já vi vídeos, eu já vi comentários, eu já vi gente falando em grupos, assim, que o workshop é tudo furada, que é tudo uma perda de tempo. Outros me perguntam se deve fazer, outros me pedem conselho, que quer comprar um workshop online, outros me perguntam se eu vou do workshop e tal, e eu bebi, mas eu já ouvi coisas do tipo... Ai, workshop só serve pra arrancar dinheiro dos iniciantes. Você pode muito bem ensiná-los de graça, mal filha da... Vai lá e cobra pra poder arrancar dinheiro do coitado que não tem onde tirar informação, que é tudo uns picaretos, uns pilantras. Galera, não é bem assim. Que existe pilantras, picaretas e etc e tal, existe na indústria, no comércio, na área educacional, em todo canto, né? E tem tatuadores também, né, que fazem coisas ruins, né, que podemos chamá-los assim. Então, mas não é porque existem essas pessoas que todas são, não é? Então, o que acontece é o seguinte, quando você vai fazer qualquer curso de especialização, seja na área da informática, da saúde, seja qualquer coisa, até um concurso público pra você prestar, antes você faz um curso pra se preparar pra prova, você paga pela prova, né, todo mundo sabe disso, pra prestar um concurso pra entrar no emprego, ou mesmo pra você ter uma especialização em determinada área, você paga pra esse curso, a não ser que você ganhe uma bolsa de estudo, né? Então, que também, de certa forma, essa bolsa é subsidiada por alguém, porque gera custos, gera investimento, gera tempo, né? Porque pra uma pessoa deixar um dia pra ensinar alguém, de certa forma, além dela estar passando todo o conhecimento que pra ela custou também, ela tem que destinar tempo dela, que ela poderia estar trabalhando, ganhando, tatuando, ou fazendo qualquer outra coisa, não, mas ela está ali, destinando esse tempo. A não ser que, por livre e espontânea vontade, essa pessoa queira ensinar sem cobrar nada, né? Ou porque ela tem uma outra fonte de renda, então ela não depende daquela. Então, existem casos e casos. Mas não é porque, por exemplo, tem pessoas assim como eu, que falo aqui na internet, que não cobro nada, que dou dica, sugestão e apresento produtos aqui, que todos devam fazer isso. Amanhã, se alguém abrir um canal e querer cobrar pelas informações que ele passa lá, é o direito dele. Paga quem quer, se você acha justo, ou se você acha que será muito relevante para a sua evolução, pegar aquelas informações que ele tem pra te passar, seja ela paga ou não. Então, com isso, sim, eu acho que quando há necessidade de eu buscar evoluir e aprender mais, e para isso eu tenho que pagar por esse conhecimento, não vejo problema. Eu já paguei vários workshops e vou agora, por sinal, que é a segunda parte desse vídeo, que é o workshop do Fernando Tampa. Isso aí, que vai ser aqui na região, em Dayatuba, aqui na descrição, eu vou deixar, mas tem poucas vagas, viu? Se alguém quer, corre, porque tem pouca. Já é agora dia 10 de dezembro, e aqui na descrição eu vou deixar o link do responsável pelas vendas lá do evento, né? E que vai passar todas as informações. Ele é, Fernando Tampa, ele é especialista em realismo, realismo, é o último vencedor de tudo que é convenção, porque onde ele está, ele ganha prêmios, né? As últimas duas tatuíques que eu presenciei foi ele que ganhou o realismo lá. Agora, a última convenção, agora que foi em Joinville, que dizem que foi uma convenção maravilhosa, foi ele que ganhou também o primeiro lugar, que diga-se de passagem, ele ganhou em cima do Stephen Butcher. Pois é, o Stephen Butcher ficou em segundo lugar e ele ficou em primeiro, mitou, né? Mas, dá pra entender o nível do cara, um cara humilde, eu já tive a chance de conversar com ele uma vez, um cara humildaço mesmo, e todos que eu converso e conheço o cara, falam que o cara é 10. Então, vou no workshop dele. E pago por isso, e pago bem pago. Vou grudar no cangote desse homem, assim que eu vou querer todas as informações que ele tenha pra passar. Agora, galera, o negócio é o seguinte, fazer um workshop não significa que as informações da pessoa vai dar um download na tua cabeça, assim, ó, e você já vai saber tudo. Não é bem assim. Você pode aprender dependendo de você, não depende de quem tá dando workshop também, né? Eu costumo dizer que não é o professor que ensina, é o aluno que aprende. Ele passa as informações. A forma que você vai receber essas informações cabe a você. Então, por isso que tem pessoas que têm maior entendimento, outras menos. Então, se você é iniciante, eu não indico que você faça um workshop de uma área, tipo, eu tenho seis meses de tatu e quero me especializar no realismo, mas ainda não sei fazer um traço. Eu não sei ainda composição de cores, eu não sei ainda como faz uma sombra, eu não sei ainda como usa uma agulha, tipo uma magnum fulana. Então, se você vai fazer um curso e com um cara que tá muito avançado, que ele vai te passar uma técnica em específico, eu acho que você vai perder dinheiro. Por quê? Porque você não vai absorver tudo que o cara tem pra passar porque você não está nesse nível, né? Então, é a mesma coisa que, sei lá, antes de você aprender a trocar de marcha de um carro, você pegar um carro de Fórmula 1, tipo, entendeu? É muito carro por pouco conhecimento que você tem. Então, eu sempre indico, ah, você pode fazer um curso iniciante, que também não é caro, gente. Pelo amor de Deus, tem gente vendendo um curso na internet, 300 reais, 200, 400 reais, que você pode assistir, repetir, 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 até ficar bom. Tipo, aí quando você conseguir fazer tudo aquilo que tá nesse curso, aí sim você vai pro próximo nível. Quando você já estiver trabalhando, fazendo já trabalhos realistas muito bonitos, e você quer evoluir a técnica, aí sim você vai procurar profissionais. Não só do realismo, pode ser um cara do old school, ou pode ser um cara do preto cinza, pode ser um cara do neotrade, pode ser do tribal. Não importa. Dependendo da área que você for fechar, vou dar um exemplo bobo, mas serve. O cara faz medicina, ele estuda 5 anos de medicina, lá por 6 anos que ele vai se especializar em alguma área da medicina. Até então ele é clínico geral. Então, o tatuador é a mesma coisa. Quando você inicializa na tatuagem, você vai fazer de tudo um pouco. Tudo, tudo, tudo você vai acabar fazendo, vai aprender, pegar a mão. Quando você tem a prática, aí é onde você fala, preciso dar rumo nisso. Qual é a área que eu mais gosto, que eu mais me identifico, que eu mais gostaria de me dedicar. Ah, é o oriental. Então aí sim você vai se especializar no oriental, vai procurar o workshop de um cara do oriental que vai te ajudar. Enfim, vai estudar o máximo que você puder do oriental. Então, mas até então você tem que saber todo aquele conteúdo anterior, correto? Então galera, eu sim indico workshops, indico agora o do Tampa, vou fazer um feedback aqui depois do work que eu fizer, vou falar, vou tentar buscar o máximo de informação possível e vou compartilhar com vocês. E sempre que possível, pensem que nisso não é despesa. Investimento, tudo que tem a relação com educação, com conteúdo e com evolução, seja uma evolução profissional, seja em qualquer área, isso não é despesa, isso é investimento, tá bom? Você está investindo em você e esse dinheiro não é perdido. Na verdade, às vezes é 400 reais que você ia gastar em porcaria ou consumindo ou de repente há coisas que você nem vão usar direito, você poderia investir em conhecimento. Esse dinheiro não é perdido. E não vão apenas pelos certificados em vapor na parede, tá? Eu não faço questão, quando eu vou no workshop, eu não faço questão nenhum dos certificados. O que eu quero é ver o que o cara tem para mim passar. E isso contribuiu muito para a minha evolução. E para quem quer conhecer meu trabalho, entender tudo que eu estou falando, já disse, o Instagram aqui embaixo, clica, siga o Rick no Instagram, estou à disposição. E esse foi o vídeo de hoje. Não sei se vocês estavam com saudade de mim, fiquei umas duas semanas, no mínimo, sem fazer vídeo. Mas, conto com vocês agora, com essa participação e com o like de vocês, que é muito importante, tá bom? E semana que vem eu já tenho o tema do vídeo da semana que vem, não vou falar agora, vou fazer um suspense, que aí na semana que vem vocês vão saber, mas vai ser muito legal. Vai ajudar muita gente por conta das perguntas que estão me chegando e eu vou fazer esse vídeo. Beleza? Então, fico por aqui. Um forte abraço, um beijo no coração de todos e valeu!